Estamos aqui no VCT Association Américas, a gente está aqui acompanhando o primeiro dia, mas eu queria falar com você sobre o LCQ, logo mais a gente vai ver os times das Américas se reunindo. Eu queria te perguntar, o que você está esperando da FURIA e do MBR para essa competição? Cara, eu acho que a FURIA é um time que vai ter alguns problemas para se ajustar, afinal o QCK pelo visto já voltou para o Brasil, tem essa notícia do Conan, mas o Conan é um cara que passou muito tempo com eles, muito tempo próximo do time para entender quais são os problemas que o time passa, então eu acredito que são problemas que dá para lidar, são problemas contornáveis. O MBR para mim é uma grande incógnita, porque eles passaram por um breve momento de instabilidade, nessa saída do HIT também, jogaram a última partida e venceram muito bem a Runway Chiefs. Eu acho que o MBR talvez tem que vir com um pouquinho de leveza, não pensar tanto, cobrar tanto jogadores que acabou, por exemplo, acabou caindo no colo do Tiozinho, ter que resolver uma situação complicada também. Então, eu acho que tanto o MBR quanto o FURIA, os dois times no caso, vivem uma situação de uma certa instabilidade, mas tem bons jogadores, tem jogadores que podem trazer esse resultado. Então, eu acho que, apesar de eu ter essa leve dúvida, eu acho que eles podem contornar isso, podem ter aproveitado muito bem esse tempo para treinar, para trazer um jogo bom. Além desses dois times, a gente sabe que tem o Saci e o Pancada representando na Sentinels, né? É uma equipe que não teve um início muito bom, tanto no VCT Locking, quanto no VCT Américas, mas todo esse tempo que eles estão aí sem campeonato, eles estão treinando. O que você espera para esse time? Cara, o que eu tenho ouvido de bastidores da Sentinels é muito bom. Os caras amadureceram o jogo, eles estão mais confiantes. Acho que agora deu tempo de encaixar bem, né? Eu sempre pensei nesse time como um projeto a longo prazo, eu nunca pensei que ele foi montado para jogar um ano e tchau. Então, eu acho que, dadas as circunstâncias que eles passaram, né? Muitas instabilidades também, o trens, a entrada do Marvel de bem posterior, eu acho que hoje eles estão mais seguros do plano de jogo deles, né? Acredito. E pelo que eu tenho ouvido aí dos bastidores de as fofocas, de screens, dizem que eles estão muito bem, né? Mas tem aquilo, está muito bem nos treinos, às vezes não consegue transferir o jogo do stage, né? Então, tem esses dois lados, mas eu confio no Saci, é um jogador que eu gosto muito, eu acompanho a carreira dele desde o LoL, eu acho que ele é um cara que traz uma serenidade para o jogo, ele traz um profissionalismo e ele, com certeza, tem uma voz muito ativa nesse time. Então, eu acho que a Sentinels pode renascer aí como uma fênix, vamos ver se vai ser o que vai acontecer, né? Mas é o que eu esperaria. Agora falando no geral, né, o que você acha que vai ser o maior desafio dos brasileiros e da Sentinels nesse LCQ? Eu acho que vai ser principalmente pegar o que eles tiveram de difícil e transformar em bom. Então, essa situação do QCK, do Conan, né, os jogadores que vão ter que jogar aí, por exemplo, Hit, Chosin, eles vão ter que pegar isso e transformar em algo bom. Então, não vai ser fácil, eu acho que eles têm uma tarefa complicada, mas são times que têm um nível, uma essência boa. É arrumar erros coletivos, principalmente, que eu acho que o individual, às vezes, acaba sobressaindo, mas o coletivo da FURIA, o coletivo do IBR, deixou a desejar nesse período todo, não tem como não falar disso. Vamos ver agora, né, com esse tempo que eles tiveram para amadurecer essa ideia. A gente viu a Laude, também teve muitos altos e baixos, né? A Laude foi campeã no VCT Américas, mas no Masters não conseguiu entrar, não encaixou. Mas a equipe já está classificada para o Champions, né? O que você acredita que o time precisa fazer para arrumar, para a gente ver a Laude do VCT Américas e não a do Masters nesse Mundial? Não, o Sadaq comentou muito sobre esses problemas externos, algumas coisas que podem ter acontecido para deixar o clima do time ruim. Eu não sei o que exatamente foi, mas eu acho que eles precisam passar por algumas situações, como derrotas, assim, para poder amadurecer também e pensar, cara, olha, vamos deixar essas coisas de lado, porque é que a gente quer o resultado. A gente é capaz de ter esse resultado, mas não dá para ficar com briga, não sei se é briga, né, mas se for o caso. Não dá para ficar com clima ruim, com coisas fora do jogo que atrapalhem realmente o desempenho interno. E eu, como psicóloga também, né, formada, eu sei que isso tem, para o cérebro, para a psique, isso tem um efeito muito negativo, né? Você, de repente, entrar para jogar com o jogador que vocês, ali na convivência, às vezes não estão se bicando, né, tiveram uma pequena tretinha, sei lá, né? Estou assumindo uma coisa que eu realmente não sei, mas dado o que ele falou, me gerou uma interpretação de que eles estão com problemas externos na relação entre eles e eles precisam deixar isso de lado para eles conseguirem o resultado. Então, acho que vai entrar em jogo o psicólogo da Laude, vai entrar no jogo a galera responsável ali também para unir esse coletivo e poder, de novo, transformar a diversidade em algo bom. Enfim, assim, falando hipoteticamente, né, caso a gente veja a melhor Laude, a Laude que a gente viu no VCT Américas, aquela que realmente não tinha esses problemas externos, você acredita que eles vão ter, vão conseguir defender o título mundial vendo, assim, a FNARIC vindo tão forte? Olha, é difícil, eu não vou mentir, eu acho bem difícil, eles vão ter que dar um step up, eles vão ter que se entender de novo dentro de jogo, mas eu acho que o nível é muito parelho, acho que a Laude tem nível para bater de frente com uma FNARIC e talvez o maior inimigo sejam eles mesmos no momento, né? Isso a gente sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil, não é algo que dá para você deixar para trás tão simplesmente, né? É na convivência, é no dia a dia, mas eu acho que eles têm plena condição para isso.